Dicas de beleza Uma cor de cabelo que promete tomar conta da cabeça da mulherada é o vermelho. Essa tendência combina com pessoas de personalidade forte, modernas e ousadas. Sofia Braão é uma das estrelas que aderiram à cor. Os tons de castanho nunca saem de moda. Por isso, eles também ocupam lugar de destaque entre as tendências para 2015. Tanto a tonalidade mais clara quanto a escura conseguem deixar o visual comportado e discreto. Famosas como a Aline Moraes são adeptas da cor. Na hora de escolher sua tintura, dê preferência a produtos que contenham em sua fórmula pigmentos que penetrem ao máximo nos cabelos e que não maltratem os fios. Isso garante cabelos saudáveis e com cores mais intensas. As dicas de beleza de hoje são oferecimento Coleston, cor tão intensa que é resistente à água.